Homens são simples. Depois que aprendem a usar o pinico, param de evoluir. Como alguém que conseguiu decifrar totalmente os homens, fazer um homem se apaixonar por mim vai ser moleza, meninas. E aí eu vou escrever tudo o que acontecer comigo no meu blog. Senhores, eu sou um homem que decifrou totalmente as mulheres. Então, se é assim, faça uma mulher se apaixonar por você. Se eu ganhar, você vai devolver a campanha que roubou de mim. Fechou? Meninas, o jogo vai começar. Ele é lindo, a casa também é e ainda por cima ele cozinha. Afinal, eles são homens. Beijam na primeira oportunidade. Vem comigo. Mas por que será que ele não me beija? Irene já chega. Ainda falta muito pra chegar? Chegamos. A gente tá num balão agora? Como assim? Como assim? Você tem medo de altura? Por favor! Por favor! Do jeito que dá frio na barriga e aquele calorão pelo corpo. Que dá arrepio. Que dá arrepio. Isso não é amor. É gripe. O amor era só uma bobagem pra mim. Foi a primeira vez que eu não o vi como conquistador. Confia em mim. Não vai se arrepender. Não acreditava no amor e nem que ele existia. Você não vai fazer nada, Asli. O que eu fiz com ele foi solto. E eu não quero que isso acabe. Ai, isso é tão romântico, né? Como nos filmes. Eu vou chorar com toda essa história.